Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas, e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Verdade, essa pergunta que os discípulos estão fazendo para Jesus, ela tem uma maldade por trás. Quem é o maior no reino dos céus? Na verdade, eles já estão com uma certa ambição. Talvez até já estivessem se comparando ali como a mãe de João que foi lá e já queria que os filhos deles estivessem e alcançassem o primeiro lugar lá no céu. E aí Jesus faz essa... Ele dá esse exemplo. Ele pega uma criança e coloca a criança no meio e diz assim, olha, se vocês não se converterem, ou seja, se vocês não mudarem de vida, se vocês não forem iguais a essa criança, vocês não entrarão no reino dos céus. aí ele faz essa comparação da ovelha perdida, no final ele vai dizer que ele não quer que ninguém se perca, bem, o desejo dele é que ninguém se perca, mas se nós não nos convertermos, nós iremos nos perder. Mas por que Jesus está falando que nós temos que ser como uma criança? porque a criança ignora o mal. A criança não tem maldade. A criança é pura. Ela é inocente. Se uma criança, ela fosse se confessar, uma criança, ela não teria o que falar. Ela não teria. por causa da inocência dela. Ela não saberia nem o que é o pecado. Porque ela é inocente. Ela é pura. Na verdade, Jesus estava dizendo assim, olha, se vocês não voltarem a viver como Adão e Eva no paraíso, vocês não vão entrar no céu, no paraíso antes do pecado entrar. É assim que nós devemos viver nessa terra. E ele vai, aí eu vou mais além, porque ele fala dos anjos, né? Se nós não formos iguais aos anjos, não os decaídos. Mas é iguais aos anjos no céu. Nós não vamos poder entrar no céu. Só entra no céu quem tem o coração de Adão e Eva antes do pecado. E dos anjos, não os decaídos. O que Jesus está falando para nós é muito profundo. Mas também é muito duro. Mas é profundo. Ou melhor, Jesus está dizendo que nós precisamos viver sem pecado. O pecado O pecado não pode existir na nossa vida. É aquela consciência, é aquela liberdade, é aquela pessoa que está tão livre que se ela morresse agora, ou se ela estivesse entrando no processo de morrer, ela não ficaria preocupada. Porque ela iria para o céu direto. Então agora, nós precisamos pedir a Deus a graça de não pecarmos. Olha bem, uma criança, ela jamais iria pedir perdão do pecado contra a pureza. Ela jamais iria dizer assim, ai, padre, eu vim aqui me confessar porque eu tive desejo sexual por aquela menina. uma criança jamais falaria isso. Jamais falará isso. Porque ela não tem esses tipos de desejo. Era assim que Adão e Eva estavam no paraíso. Uma criança jamais vai chegar lá e se ela fosse se confessar, ela dizia assim, olha, eu estou querendo o poder. eu estou querendo subir de cargo. Olha, eu estou no meu cargo, eu estou pisando em todo mundo agora, porque eu quero é subir mais. Isso não existe no coração de uma criança. E esses são os pecados que nós carregamos. Nós queremos poder, nós queremos ser melhor do que o outro. Nós não queremos ser o último. e o sexo está aí. E o demônio vai nos tentando, nos tentando. Perdemos aquilo que se chama de inocência original. E agora nós temos que lutar. lutar para sermos inocentes. Igual Nossa Senhora, meus irmãos. Ou Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, que estamos recorrendo a vós. porque no coração de Nossa Senhora jamais entrou um pecado. Jamais. Desde aquele pecado, o menor de todos, até o maior de todos, nunca entrou um pecado no coração da Virgem Maria. por isso, o amor da Santíssima Trindade para com essa preciosidade. Porque Maria é o exemplo do homem no paraíso, do homem no céu. Ela é o exemplo. Jamais um pecado entrou ali. Eu não sei como é que está a sua lista de pecado. Mas você tem que limpar essa lista. Vamos supor, aquela folha de papel está lá, como tem muitas pessoas que costumam ir se confessar, aí elas levam lá o escrito, e elas leem ali na frente. Nós precisamos pedir a Deus a graça de que a nossa lista não tenha nada como de uma criança que não tem nada. Mas você vai dizer que é difícil. Olha, eu vou dizer que é difícil, mas nós temos que lutar. não justifique o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tanto eu como você, nós vamos precisar lutar para que o nosso papelzinho esteja sempre limpo. O nosso papel não pode estar sujo. Como diz lá no livro do Apocalipse, que quando nós fomos diante do trono de Deus, o livro da nossa vida será aberto. E eu me preocupo muito com o que vai estar escrito lá. E quanto mais o tempo for passando, porque meu tempo está diminuindo, eu preciso deixar esse livro limpo, sem nada. Porque se eu não me converter, como Jesus está dizendo, não entrareis no reino dos céus. É aquilo que está nas bem-aventuranças. Mateus 5, versículo 8. Felizes, bem-aventurados, os puros de coração. Aí ele acrescenta, porque verão a Deus. Só verá Deus aqueles que passarem por essa vida lutando para ter pureza de coração. Eu não sei bem se foi São Luís Gonzaga que aconteceu isso, esse fato na vida dele. Aí o diretor espiritual dele deu um livro da vida de um santo, Santo Agostinho. Aí, São Luís Gonzaga, se eu não me engano, ele começou a ler a vida de Santo Agostinho. Mas a vida de Santo Agostinho era uma vida tão depravada. Antes da conversão dele, porque depois ele andou na pureza. Mas era uma coisa tão depravada que ele pegou o livro e devolveu e disse assim, esse não dá para mim. Olha só. Essa vida desse santo não dá para eu ler. Porque na medida que Santo Agostinho ia relatando os fatos que ele viveu com a mulherada, ele percebeu que aquilo ali estava atrapalhando ele. Em vez de levá-lo para Deus, estava levando ele mais para o desejo de pecar. Então ele disse, essa vida desse santo não. Olha que pureza. e é atrás dessa ovelha que Jesus está indo atrás. É atrás dessa ovelha que ele dá vida para que ela mude de vida. nós precisamos dia após dia pedir a Deus essa graça. Senhor, eu preciso viver como os nossos pais viveram no paraíso antes da serpente, antes do diabo interferir na vida deles. porque lá no paraíso eles só amavam, não tinha maldade no coração. Aí o que dividiu foi quando Eva comeu fruto e Deus foi atrás deles e encontrou Adão e Adão disse, estou com vergonha. Pronto, acabou. A partir daí acabou a inocência. É assim que nós estamos. Mas o mundo está tão depravado. a situação do mundo está tão difícil, essa geração má e perversa como Jesus disse, e a dútera que os homens estão tão acomodados que eles estão dizendo assim, não tem jeito. E pelo fato de dizer não tem jeito, eles ficam levando uma vida de qualquer jeito. E no final ele diz assim, no final todos vamos nos salvar. Porque o homem está vendo que está difícil. Mas está difícil também porque nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos aos filmes, nós nos acomodamos às novelas, nós nos acomodamos às depravações que estão aí, nós nos acomodamos aos maus conselhos que as pessoas dão, dizendo não é assim mesmo, isso faz parte da tua vida. Não no paraíso não fazia parte da nossa vida, e nem no céu faz parte da nossa vida. Aí nós vamos nos acomodando e dizendo, aí está vendo, o cientista tal, o médico tal, o psicólogo tal, ele disse que isso não tem problema. Bem, ele disse que não tem problema, mas Deus disse que tem. Esse é o problema nosso. O nosso problema é que nós estamos ouvindo os homens que não querem ouvir a Deus. E eles não estão nem aí para Deus, não são homens de Deus. E me desculpe, até aqueles que se dizem homens de Deus, como eles perderam a fé, eles se acomodaram também. se entregaram e como eles não querem lutar para voltar à inocência, aí eles também estão dizendo a mesma coisa. É triste quando nós ouvimos pessoas que dizem bem assim, olha padre, eu estava lutando contra isso, aí eu fui lá naquele padre e o padre diz assim, não, não precisa lutar não, é assim mesmo, continue assim, pronto, estragou a vida do cara. Porque aquele padre, me desculpe, já está tão estragado, que ele está agora estragando a vida do outro. Aí aquela mulher que está lá lutando pelo marido, para que o marido mude de vida, aí aquele marido, infelizmente ele vai e se depara justamente com um sacerdote, aqui eu não estou falando, não é para falar mal do sacerdote, para vocês rezarem por nós, porque estamos perdendo a fé também, não queremos voltar à inocência do paraíso, nós sacerdotes, aí chega lá, aquele padre que talvez, olha, me desculpe dizer assim, se dá um mau conselho é porque está vivendo, é porque não está lutando, aí chega lá, aquele padre chega e diz, não, não tem problema não, pode fazer isso mesmo, os tempos mudaram meu filho, mas aquela questão da idade média não, não, não é da idade média mesmo não, é do paraíso meu irmão, não é da idade média, é do paraíso, é do céu, agora, a ciência descobriu tantas coisas, você está aí, não, tudo está modernizado, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, por toda a eternidade o pensamento de Deus não mudou, não mudou, então se eu não me converter, padre José Augusto, se o senhor não se converter, se você não tiver um coração como de uma criança, padre José Augusto, você não entrará no reino dos céus, agora eu tenho que suar, suar a batina que eu visto, lutar para viver a pureza, pureza no olhar em tudo, em todos os sentidos, eu vou ter que suar, não foi isso que ele falou para Adão e Eva, agora vocês vão ter que suar para adquirir o sustento da tua vida, eu tenho que suar, bem, se todo mundo está dizendo que agora está tudo moderno, que já não é mais Idade Média, tudo bem, eu vou ficar, eu quero ser diferente, se querem seguir a modernidade, podem seguir, podem fazer o que vocês quiserem, pequem à vontade, porque é assim mesmo, a nova descoberta não é essa, porque eu vou lutar para ser diferente, eu tenho que lutar para ser diferente, eu tenho, eu não posso brincar, eu vou terminar com uma coisa interessante, esses dias me mandaram um no whatsapp, o Papa Bento 16, aí o cardeal que toma conta dele, mandou um comunicado para o mundo todo, dizendo assim, rezem pelo santo padre, o santo padre, ele já está como aquela velinha que já está se apagando, a velinha dele está se apagando, aí ele fala uma coisa interessante, ele está em paz, para fazer para fazer a passagem, ele já não celebra mais a missa, ele fica mais em cima da cama, raramente ele anda, e o santo padre está ansioso, está esperando esse momento para fazer a passagem dele, tudo da canção nova em um só lugar, canção nova play, E aí, E aí, E aí,